Mais uma vez a Skin Cariol marca presença na Feira da Apas e eu vou conversar com João Pedro Serra, Diretor Nacional de Vendas e Autosserviço. Tudo bom, João? Tudo bom, Paloma, e você? Tudo jóia. João, a Skin Cariol montou um stand super criativo, com uma atração maravilhosa, está sendo um stand muito comentado na Feira da Apas, que está fazendo um grande sucesso. Como que você avalia a participação do grupo Skin Cariol na Feira da Apas? Olha, Paloma, esse ano a gente está arrebentando. A gente está com um stand fantástico, a gente está com uma atração muito legal e a gente está com um lançamento de Devassa que está fazendo o maior sucesso. O pessoal está vindo, degustando, está show. E a feira está maravilhosa, o pessoal da Apas está dando maior apoio, estamos aí. Estamos bem felizes e com o resultado, com o apoio, com o stand, com a Devassa, está show. João Pedro, muito obrigada e bom evento para vocês. Obrigado.